Olá viajantes, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e esse vídeo é para as meninas mas se você é menino não fica chateado inclusive se você tem um namorado, uma esposa, enfim, uma companhia feminina, uma amiga assista esse vídeo porque de repente você pode ajudar a tua companheira e a pessoa que você conhece do sexo feminino com as dicas que a gente vai dar aqui nesse vídeo então vem comigo Viajantes femininas, quais que são as nossas preocupações quando a gente vai viajar além da segurança, é claro Mano, tipo assim, quando eu viajo principalmente é ciclo menstrual Cara, é sempre muito foda você marcar uma viagem e saber que você vai ficar menstruada naquela data É um saco, você já começa a sofrer antes de partir mesmo porque a gente sabe os motivos, né? Quem sofre com cólica e o lance de ter que ficar se trocando e tal é sempre um caos, né? Vamos falar um pouquinho abertamente sobre isso, sobre viajantes como que vocês lidam com problemas femininos e eu vou falar como que eu lido e vocês, se vocês tiverem outras dicas enfim, é tudo muito bem-vindo tem muita coisa que eu não sei e vocês escrevem aqui porque vocês me ajudam e ajudam outras viajantes também Eu passei a utilizar e utilizo há anos enquanto estou usando nesse momento por isso que eu não vou ter aqui na mão para mostrar o copinho, né? O coletor menstrual para mim foi libertador porque eu tenho alergia a absorvente não é qualquer absorvente que eu poderia usar então sempre um problema e eu acabei conhecendo o coletor menstrual e para mim, nossa gente, mudou a minha vida juro que antes eu pensava assim nossa, eu não vou me adaptar o negócio é estranho de colocar e de fato, no começo é complicado assim, até você aprender você coloca errado, vaza até você se adaptar é meio chatinho mas foi assim libertador total porque quando você coloca certinho ele não vaza depende do seu ciclo ele aguenta quase o dia inteiro praticamente então tipo, você se troca antes de sair para o rolê depois você vai se trocar quando você volta para casa então é muito tranquilo mesmo fora que assim, né? menos sujeira para o ambiente não dá alergia você depois é só limpar, esterilizar eu comprei inclusive pela Amazon mesmo um potinho onde você esteriliza você coloca ele dentro e coloca no micro-ondas com água tampadinho e ele esteriliza então é maravilhoso assim, para mim não sei você se você usa coletor escreve aqui outras coisas que eu sei que algumas pessoas usam é a calcinha confesso que eu nunca tive coragem de testar a calcinha que eles falam que segura realmente eu morro de medo que vaze mas eu já vi várias meninas na internet falando que funciona e aqui se você está aqui na Europa se você for na Primark eu sei que é um dos lugares mais baratos de você comprar essa calcinha para menstruação eu nunca usei eu prefiro realmente usar o copo porque é muito rápido para lavar você lava numa torneira por exemplo você precisa de uma pia para lavar ou no banho você consegue lavar e na calcinha de repente se você está em um hostel nem sempre é tão simples assim até porque precisa secar e aí você precisa de mais de uma até que seque a outra vamos falar sobre essa questão também de não estar disposta quando você está viajando também quando você está menstruada e uma coisa que eu percebi é que quando eu estou viajando eu tenho menos cólica do que quando eu estou em casa e é muito interessante isso é contra intuitivo porque você fala assim mas você precisa se alimentar bem você precisa se mover para você sentir menos cólica só que quando a gente está com cólica a gente não tem vontade de fazer porra nenhuma essa é a verdade a gente está com cólica a gente só quer ficar quietinha quentinha mas por exemplo teve uma vez que eu e o Mark a gente foi para a Polônia e eu fiquei menstruada durante a viagem e de fato eu tive pouquíssima cólica eu estava morrendo de medo de ter e eu tive pouquíssima porque a gente andava tanto todos os dias que o meu corpo estava ali tipo todos os dias se movimentando e eu acabei sentindo bem menos cólica do que eu imaginava eu levei remédio tudo caso eu sentisse dor e eu não tive então eu sou a prova disso eu sofro muito de cólica mas eu acabei não tendo tanta dor assim por conta de eu estar em movimento de fato quando você já está em movimento você continua em movimento é muito mais simples do que quando você está parada em casa e aí você vai ficar menstruada você vai começar a andar não tipo é óbvio que provavelmente não vai funcionar se você mantenha o exercício ou o movimento do corpo como rotina do seu dia a dia acaba sendo muito mais simples de você levar adiante isso outra coisa aqui falando agora de higiene feminina que eu carrego sempre comigo são lencinhos umedecidos que eu acho que é essencial e não só eu mas o Mac também carrega uma coisa que salva ele está aqui filmando está confirmando salva muito principalmente porque acaba usando o banheiro público ou então às vezes sei lá não consegue tomar banho tem um lencinho ali para dar uma salvada pelo menos um dia ali você se salva além do lencinho umedecido mano isso daqui faz parte da minha mochila eu já falei no podcast que a gente foi convidado uma vez e perguntaram qual que era o item essencial que não podia faltar na minha mochila e eu falei isso e a menina falou assim eu preciso disso e ela comprou e ela falou cara eu não fico sem só vou contar um segredo às vezes ela esquece e se arrepende quando esquece é verdade que é isso daqui é um funil ele é de silicone ele é bem molinho é muito engraçado teve gente que já me perguntou se colocava assim se colocava isso daqui dentro da vulva mano não não gente não é assim que coloca mas tudo bem mas é bom explicar porque se me perguntaram é porque pensaram isso daqui não vai dentro isso daqui fica tudo externo esse é o pipi na verdade eu chamo de pipi de plástico é como eu comecei a chamar isso e praticamente você coloca essa parte aqui que por ela ser de silicone ela é anatômica ela fica aqui contra o corpo então imagina que a periquita está aqui aí você coloca assim e esse daqui e você apoia bem contra a tua pele para não vazar e aí você inclina um pouquinho assim e faz xixi por aqui então o interessante é que tipo assim você faz xixi igual o homem você abre o zíper encaixa e faz sabe cara isso é libertador porque a gente gosta de fazer trilha a gente às vezes ou então você está viajando de carro você para no meio da estrada ou então banheiro público nojento sabe porque por mais que a gente não sente tem que ficar naquela posição é ingrata né de agachamento e se você não tem as pernas muito treinadas começa a tremer as pernas é horrível isso quando não escorre xixi pelas pernas mano então só quem é uma mulher sabe qual que é o terror de fazer xixi em lugar público e realmente isso daqui me libertou assim é maravilhoso né é muito legal a reação das meninas quando usa pela primeira vez lembra quando a francesa que a gente a gente deu acho que pra ela eu dei deu uma de presente ela correu no banheiro mijar em pé ela queria mijar em pé cara é é libertador é muito legal aí só vi ela dando risada no banheiro ela foi na casinha lá daí mandou a ver sim sim ela ficou dando risada tipo e o que que eu fiz que a gente fez né a gente comprou da China isso daqui comprei um pacote cheio pra presentear as pessoas tinha até mais tá isso daqui não é usado tá isso daqui é limpo comprei um pacote cheio pra presentear as minhas amigas viajantes então as minhas amigas que vêm aqui inclusive a Ju ela veio aqui me visitar eu dei um pra ela de presente e gente isso daqui é maravilhoso ela me falou me escreveu também ela falou assim nossa foi maravilhoso que ela tava viajando pela Ásia e ela falou assim mano lá tipo tinha uns buracos só pra fazer xixi ela ficava com muito receio tipo de agachar nesse buraco ter bicho de repente e ela usou isso daqui aí vem inclusive vem a instrução aqui tudo bonitinho e tal mas é basicamente isso como eu te falei você precisa ter isso um saquinho zip pra pôr dentro é o lencinho umedecido ou água normalmente a gente tira joga um pouco d'água e limpa é o que que eu faço eu pego esse saquinho zip coloco dentro porque depois vai estar molhado né mas pensa é uso pessoal gente é teu tipo não é nojento é teu e o que eu recomendo treine antes em casa no chuveiro treina porque pode ser que vaze já aconteceu de vazar comigo assim se você não colocar certinho pode acontecer de você se mijar mas treina em casa que depois não tem erro assim nossa melhor coisa ever assim que eu comprei e eu carrego uma garrafinha de água então depois que eu faço xixi eu jogo uma aguinha em casa eu lavo com água e sabão e um lencinho umedecido papel higiênico pra você se enxugar e tá tipo assim perfeito assim perfeito tem alguma coisa a acrescentar não é que eu observo a sua eu só utilizo só eu não posso dizer que eu tenho já um natural é mas é é muito legal e sabe o que é engraçado que tipo as vezes a gente tá viajando de moto e aí a gente para assim tipo no meio da pista pra fazer xixi e e aí a gente tá de capacete com roupa de moto tudo então eu nem tiro eu só abro a calça ali e faço né aí eu falo pro Maqui mano tipo de costa não dá pra saber não dá pra saber as pessoas acham que é um homem mijando você tá mijando de pé tipo dá pra ver só a aguinha caindo assim o mais legal foi a última vez que a gente subiu na montanha lá que eu tive que fazer a gente tava caminhando na volta porque a gente distanciou da galera só que aí a hora que você começou a mijar aí começou a chegar as pessoas aí eu falo o que eles vão pensar né a menina mijando em pé a menina mijando porque eles não tavam de capacete é não ali não ah gente mas é isso tipo assim você tá na montanha no meio do mato não tem o que fazer mas eu não tô mostrando nada entendeu tipo assim você não tá eu acho que inclusive é até mais educado que homem não dá com pinto pra fora tipo não dá pra ver nada na hora que você tá utilizando não dá pra ver absolutamente mesmo que a pessoa olhar e enxergar de frente pra você porque o pipi tampa tudo é só ver a água ia saindo vê lá eu ia falar é pequenininho mas acho que eu já vi menor aí que eu sou mãe pequena espero que vocês tenham gostado desse tá da risada também mas enfim essa é alguma das dicas básicas que eu acho que servem mas também é uma abertura também de canal aqui pra vocês mulheres falarem né o que vocês carregam aí na bolsa que pra uso assim feminino durante as viagens que vocês acham que facilitam a vida ou dificuldades é ou dificuldades o que você sofre você não sabe como resolver às vezes a gente sabe exatamente outra coisa que eu passei a comprar foi sutiã não sutiã mais top mais molinho sabe de algodão porque realmente sutiã mano tipo é muito ruim quem tem peito pequeno é maravilhoso né que tipo fica sem tipo mano 2023 né já tá na hora mas aqui na Europa é super comum até quem tem tanto é de fato peito grande aqui e os faróis acesos quase transparentes normal peito alas livres aqui maravilhoso acho maravilhoso maravilhoso não tenho tanta coragem assim não é sempre que eu consigo sair sem sutiã ainda estou me livrando disso mas assim eu entendo que quem tem peito muito grande é complicado porque dói também fica sensível dói as costas enfim mas eu tenho usado uns tops em vez de sutiã tenho trocado bastante porque fica muito mais confortável seguro top de atividade física né top de academia sim mas aqueles que não são tão fortes sabe um pouco mais leve porque mesmo aquele acaba depois te apertando te comprimento enfim e é isso esse foi um papo menina se vocês gostaram desse papo lulozinho aqui comenta aqui pra mim deixa seu comentário comenta acho que ela quer que você comenta não sei um detalhe ai gente conversa comigo eu tive que gravar esse vídeo sozinha sim mas eu falo só eu falar o assunto é seu deixa seu like e se inscreve no canal caso você não tenha se inscrito ainda um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau